O avião tá caindo, não dá pra pular, pô, cão, olha isso, a gente tá em câmera lenta, Iago, cuidado Vai, 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 amizade, tô passando, tô passando Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games E descemos aqui pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo de Roblox junto com o Spock e com o Iago Opa, tudo bom? Junto com o Zé Eu nunca vou falar do Zé, Pocão Porque ele tá aqui do ladinho aqui, nem dá pra ver ele direito E o que a gente tá fazendo aqui? Então galera, primeiro eu tava morrendo de saudade de poder gravar vídeo de Roblox aqui pro canal Porque já tinha um tempinho, véi A galera tava até tipo, Authentic, será que não tem mais Roblox? Ih, Pocão, tá aqui Roblox, mano E Roblox pra vocês E Roblox, nós vamos até fazer uma viagem aqui dentro do Roblox Meu, a gente veio parar no aeroporto, Pocão Ai, ai Ai, meu Deus, o que que é isso? As malas machucam, eu falei O que que é isso, mano? Toma cuidado com a mala que não pode encostar nela, hein, velho Pô, tem que ser deixado seu chulé aqui no chão, ó Chulé? O que é isso? O que que é chulé? Vamos pegar a mala aqui que... Aqui, ó, meio, ó Meu Deus, que barulho alto de avião passando, vocês tão ouvindo? Tô, tô ouvindo Tá mó gritaria do aeroporto Não, tipo assim, a galera tá falando Ok, ó, Pocão, passamos, hein Só pisar aqui que... Tem spawn point? Aqui, cuidado, cuidado Ó, Iagão, tem que tomar muito cuidado com a galera que tá andando com a mala Caralho, maruco Ai, ai, tá vindo? Ai, não Não, tomei uma malada também Tomou uma malada? O cara passou em cima de mim Por que que os caras tão brincando de dança da cadeira com mala, velho? Bom, corre, corre, corre Ah, não Ah, mano Ah, não Mano, é impossível Não dá pra passar aí não, cara Tem que passar pulando, hein Eu já peguei o esquema do Himalaya, ó Corre, vai Corre, Iagão Vai, vai Não, 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 não Nossa, eu dei um pulo nos 45 do segundo tempo Nossa, boa, Poc Eu acho que eu... Ai, não Morri Vamos colocar o Iagão na nossa mala O Iagão é a nossa mala, Pocão Não vai, não vai A mala tentando passar das outras duas Vai, vai Boa Então, Iagão Agora o cara virou e falou assim, ó Por favor Passaporte Passaporte Passar o quê? Passar o quê, mano? Não tem passaporte não, moço Ô, Pocão Tem que passar, velho O passaporte, velho Eita, nós Ó, espere, por favor Detectante metal Quando ficar verde Nós podemos passar Passei Passei de novo Ah, não Cuidado Vai, apressado Comi com um palco Nossa, esse agora Eu fui muito rápido, hein, velho Tem que ir devagar Verde Verde Boa Passamos Uh, verde Verde de novo Ah, não Ah, não Esse jogo Não, não, não Pegou a minha perninha de ninja, Pocão Você vê que eu sei perninha É porque você fica todo paradinho Que nem ninja Com as perninhas abertas assim Aí pegou no dedinho Aí eu vou Eu vou devagar, hein Pronto Não, vem, vem Devagar Cai de novo Ô, Iago Eu aprendi uma coisa, velho A pressa é inimiga da perfeição Então, família Paciência também é uma virtude, ó Vamos trabalhar a nossa paciência Ali quase Nossa, tá difícil Ele me trollou, velho A porta me trollou Ela tinha ficado verde e do nada Ficou vermelha Pronto, ó Você não tá com moeda no bolso, não? Pode ser, pode ser Madinha no bolso, né? Pocão, ó Authentic Sensei Treina na paciência, ó Tcharam Dudu, coloca até uma musiquinha, ó Daniel Sama Ó, Pocão Tá verde? Não vou não, Pocão E eu tô treinando paciência Aí, ó Passei, velho Agora presta atenção Pro nome do café do Paraguai, ó Nome do café do Paraguai? Que que é isso? Faz box Não vale apurrar não, hein? Cuidado Não, não pula na vendinha Nossa, Authentic Consegui você Ai, não, mano Uns três pularam na vendinha Onde que eu tirei que tinha que pular na venda? Olha o tamanho do hambúrguer ali Tem o hambúrguerão do lado Ai, cuidado, ó Pula na coxinha de frango aqui Pula na malinha Na outra mala E aqui, ó Salvei o Spy Point Ai, ai, quase Ali Aqui, Poc Olha o avião ali fora, velho Tá dando pra ver? O avião Ó, família Se vocês fazem parte aqui Se você sente que você é um maninho Ou uma maninha Porque, meu A gente ama gravar vídeo pra vocês E saber que tem vocês assistindo os vídeos Fica muito mais divertido Então não esquece de deixar um joinha aí embaixo, não E também se inscrever aqui Porque você é super bem-vindo no canal Não é, Iago? É isso aí Não se esqueça, galera Pocão Eu amo saber que os maninhas e as maninhas estão assistindo a gente Porque daí, velho A gente sempre pode se divertir todo mundo junto O quê? Eu aqui O que você tá fazendo aí fora? Ajuda Pode, vou Pode pisar na água azul aqui Pode, pode Pode Pode, copia, copia Ai, pisei Oxi Aí, agora a gente tá aqui fora Olha lá Tô aqui fora Agora vamos pegar o avião Ih, Pocão Que empresa era essa aqui Pra passar, pra entrar dentro do avião Tem que desviar do óleo, velho Tá sabendo Mas as malas ali Tá em mal lençóis As malas ali Ô, Pocão A gente vai viajar nesse avião mesmo Aqui eu acho que não é bom não, hein, velho O avião tá todo sem óleo, mano Imagina só Pocão, Iagão Você quer entrar no avião que tá sem gasolina? O avião que tá sem óleo, tá sem gasolina E agora? Meu, como é que vocês vão entrar dentro desse avião, mano? Não, me derrubaram Me derrubaram aqui, ó Aqui, Pocão, ó Siga-me o mestre, ó Mano, tá andando na mangueira, velho Pula aqui, ó Cuidado Vai pulando no cone Ih, Pocão Essa mala é a sua, não é, velho? É a minha mala aqui, ó Pega ela E agora, Tite? Caiu a mala minha, suí do Iago Iago E sua mala tá aqui também? Aqui, ó Como é que você passou, Iago? Eu vim por aqui, ó Ah, não Não, não Era só dar um pulo aqui, velho Eu vim por aqui, velho Pocão Não, família Olha isso, velho Ele veio por aqui, olha só É, por aí mesmo Pocão, a gente deu uma volta, velho Não, eu acho que a gente fez o certo Ele que fez o errado, ó Eu quero nem saber Já tô dentro do avião, hein Tô dentro do avião agora, mano Será que vai ter um larga? Ele falou assim, ó Por favor, coloque o cinto, velho Então, Pocão Não, aí vamos ver o outro cara aqui Eu quero um lanche Eu posso ver a minha casa daqui, velho Eu acredito que eu posso ver a minha casa daqui Ó, deixa eu ver o que o outro falou, mano O que, velho? Ele tá querendo ver um macaco Mano, caramba, velho Quer ver um macaco, mano Cadê o Spock? Cadê? Entra ali a satinha no assento Cadê? Oi? Tem que sentar por um cinto Vou nada Eu vou dar uma olhada pelo avião Pocão tá sem gasolina o avião, velho Cadê, mano? Entra aí, sete É isso aí Agora você tem que... Que isso? O avião, mano O avião caiu aqui, Iago Ô, Verão O quê? Não, uma pequena rachadura Mano, eu tô meio em choque Pocão, tocou, tocou, tocou o alarme, velho Ai, tocou Não, pera Ô, Iagão Cada um por si e Deus por todos, velho Vai, vai, vai Foge, pô, aqui Ô, esse avião tem quantos... Eita Meu Deus Meu Deus, a galera tá flutuando, Pocão Vai na frente aí, amizade Não, cadê você? O avião tá caindo Não dá pra pular, Pocão Olha isso A gente tá em câmera lenta Vai, vai Vai, amizade Tô passando Tô passando Ai, meu Deus O avião tá caindo Ai, caí Eu caí Passei, passei De novo, Pocão Olha lá, o Roblox nunca me ajuda Se for ver, galera A minha mãozinha, ela sempre encosta Ih, que barulho é esse de espaço, mano? A gente pegou o avião ou foi pra NASA, velho? Olha o cara flutuando do lado aqui, mano Iagão, parece que eu tô na NASA, velho Vem, vem Vem, vem, vem Dá a mão aqui, mano Dá a mão aqui, mano Passei, passei, passei Pronto Mano, o avião tá caindo E o cara tá de boa aqui, velho Os caras tão amarrados, né? Eu sinto segurança Meu caro, nada Eu vou embora, Pocão Olha lá, tem um buraco Calma aí, vamos pular junto Espera pra todo mundo pular nós três juntão, velho Todo buraco aqui, mano Calma aí, Iagão Tem que pegar o paraquedas Tá pronto pra pegar o paraquedas, viu? Ai, meu Deus Espera que eu não tô nem conseguindo sobreviver Até pra fugir do avião tem que sobreviver Cadê o Poc? O cara falou assim, ó O Poc tá chegando Pegue esse paraquedas Eu vejo você lá no chão Então, Pocão Vem logo, velho Ai, Iagão Vambora Pega o paraquedas Tchau E aí, Pocão Ai, peguei Peguei E agora ali a ilha Meu Deus Meu Deus Tem um craque Na ilha, velho Chegamos na ilha abandonada, mano E agora? Qual ilha você vai cair, pô, Iagão? Mano, eu caí numa ilha Vocês estão em outra ilha? Mano, tem várias ilhas, velho Ixi, nossa Tá chegando Ai, tô caindo Cadê esse? Aí, chegou Chegou Mano Olha a musiquinha Mas eu vou tirar Porque vai que tem direito autoral Calma aí Família, eu tive que tirar a música Porque hoje em dia o YouTube não deixa, né, Pocão? Vai que... Vai que tem os direitos aí, né? Vai que o cara é dono do para... Então, ó, Dodô Já que a gente tirou a música Coloca você Uma música bem animada Vai, dançando, Pocão A música é tipo... Agora, 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 Pocão Música Agora De paciência Música de samurai Que a gente tá treinando a paciência, ó Ó, Pocão Calminho Ó, eu vou na música do Dodô Calminho aqui, ó Pra passar essa Essa estrela do mar aqui, ó Vai no cantinho, vai no cantinho Tô só treinando a paciência, Pocão Vai na paciência Agora Cara Já que a gente treinou a paciência, Pocão Agora eu quero uma música de praia, velho Bem agitado, ó Tô na praia De qual vai aí? Havaí Com efeito sonoro De gaivota De mar, velho Olha que delícia, Pocão Tô tirando férias, velho Dodô, agora eu coloco o marara azul, mano Que isso? Pocão Agora eu falo um tipo de música Agora, ó, Dodô Coloca uma música muito de aventura, épica, batalha Porque a gente vai lutar com... Mano, não Não, essa não pode Não, essa não pode É verdade, não pode Esquece o que eu falei Olha lá, tamo indo pra luta contra o... O que é aquilo, velho? Ô, ô, o Capitão Hulk, sabe? Mano, a gente vai lutar contra um... Polvo? Ô, ô, Ted Eu aluguei um negócio aqui pra nós Vem logo Calma aí, Spock, calma aí que eu tô lutando Pula, mano Ai, meu Deus Pula, boy, pula, cara Pronto Agora tem que subir na tartaruga Venci a batalha, velho Agora... Não, não, não Tem que ser uma música, sabe qual a música, velho? Qual? Agora é uma música country, velho Olha, o Jazz Goals Calma aí, só Eita, olha Tô segurando aqui a tartaruga, só Agora tem que esperar o navio Experiarmos Aliás, o bote É o aluguei, ele tá... Musiquinha, musiquinha de elevador Pra esperar, ó Polcão, sabe aquelas musiquinhas de... Cafézinho Pega um cafézinho Não, Polcão Ah, o bote Sendei Tão sentado, velho Ai, ai, o cara Me derrubaram? Me derrubaram aqui, velho Me derrubaram, velho Ih, ele ficou aí, velho Não levanta não, Polcão Vai saber se pode, mano Vai saber se dá pra levantar disso ou não, velho Não me derrubaram Volta aqui vocês E aí, mocinho E aí, Calte Não temos o Calte, mas temos o Calte Vamos ver se ele falou alguma coisa Ah, ele é inscrito Me espera aí Oi, estão gravando Autêntico, me manda um salve Eu vou mandar um salve não só pra você, meu Calte Vou mandar pra todos os maninhos e as maninhas que estão assistindo, ó Um beijão, um abraço e um pedaço de queijo Cuidado, Polc Pula do negócio aqui E aí? Será que a gente terminou? Terminou Aí que eu tô chegando Não, eu vou escolher, velho Uma blusa Será que tem a minha aqui? Tem vários canais do YouTube, velho Ô, Dodô, Dodô Já que não tem, ó Eu vou, Dodô, já que coloca um Authentic Games nessa blusa aqui, ó Onde já Pronto, Polcão Ó, vou escolher a blusa da Authentic Games, velho Pronto Peguei Foi? Olha lá, olha lá Tô com a blusa da Authentic Games Tá bom, Dodô Não precisa também Ih, eu tô caindo Pocão, eu tô Eu virei o Super-Homem Ah, é o Super-Homem Inverso A gente cai Dá pra voar com isso ou não, velho? Não, não dá não Só invenção Tô chegando Ih, Angão Tá atrasado, hein, filho Tô chegando atrasado Uou Tô, mano Muito louco Ah, cheguei Ih Mas é isso, galera Muito obrigado A todo mundo que assistiu até agora Vocês são incríveis, maninhos e maninhas Por favor, não sai desse vídeo sem deixar um joinha Aproveita também pra se inscrever no meu canal Do Pocão e do Iago Fiquem com Deus Jesus te ama Um grande abraço E tchau Falou Tchau 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 Tchau